Neste vídeo irei responder se vale ou não a pena o console SUP 400 jogos da memória. Bom, esta é a embalagem aqui do console, onde mostra o controle, o acessório para jogar de dois players, informa que sua tela é de 3 polegadas, também é incluído um cabo AV para conectar a televisão, na televisão apresenta certas linhas diagonais na tela, tipo um chuvisco, não é uma imagem muito boa para jogar na TV, mas quebra o galho, o cabo AV também é muito curtinho, aqui tem mais informações, aqui alguns jogos, Mario, Contra e outros jogos aqui, menos famosos, e este aqui é o console. Bom, primeira coisa, sua tela, sua tela é realmente brilhante, tem uma imagem muito boa, dá para jogar no sol, no lugar escuro, sua tela tem uma boa densidade de pixels, e o seu som, o seu som aqui você pode manusear, aumentar ou diminuir o som, o som também é muito bom, e os jogos, vamos ao jogo, este aqui é o Super Mario, se você notar, a música sim, ela está acelerada, este jogo aqui, é uma versão modificada do Mario original, você pode notar que, não é o mesmo jogo, tá, tipo, 1,5% mais rápido do jogo, mas, dá para jogar, você vê, o que é que, é jogar, ninguém viu aqui, mas foi de propósito, bom, se você quiser tocar de jogo, há o botão replay aqui, você volta para o menu, tem as opções, inglês e chinês, e você decide, respondendo mais uma questão, este console emula apenas o Nintendo 8 bits, nele, não há jogos de Game Boy, e nem de Game Boy Advance, nem de Super Nintendo, o que que significa isso? nada de Pokémon, nada de Super Mario World, e outra coisa, nenhum dos jogos que estão aqui, tem a função salvar, nem salvamento nativo, e nem salvamento na memória, então esquece, não tem nenhum jogo aqui, você vai, pô, vou jogar o Mario, parei essa fase, vou voltar, não, não tem isso, você vai ter que começar do início, em compensação, todos os jogos que estão aqui, são curtos, você consegue zerar em torno de 1,5 ou 1 hora, é tipo, bem assim, bem para um passatempo, não é um jogo assim, para você jogar, 30 horas, RPG, não, ele tem 400 jogos, muitos repetidos, porém, tem uma lista assim, bem fixa de jogos bons, Mario, Adventure Island, Bubble, Bubble, entre outros, ele também tem o seu controle, esse controle aqui, que veio nesse modelo, mas pode ser que venha diferente, dependendo do modelo que você escolha, esse controle aqui, funciona apenas para o player 2, não dá para jogar com o primeiro player nesse controle, tipo, você não consegue encaixar ele na televisão, e a partir dele ser o primeiro player, não, esse aqui é o segundo player sempre, Bom, o preço desse console, no mercado, varia em torno de 40 reais, um modelo simples, sem esse controle, e entre os 100 reais, com o controle incluso, pelo preço baixo, vale muito a pena esse console, principalmente se você quiser passar tempo, se você procura um console, para jogar pokémon, e outros jogos, fuja, isso aqui é, não é roubado, isso aqui não vale a pena, para essa situação, e mais um detalhe, o console é a bateria, o que é bem melhor que você é a pilha, porque tipo, você pode botar para carregar, a entrada de carregamento dele é micro USB, espero que tenham gostado do vídeo, deixa um joinha, E aí E aí E aí E aí